A proposta da coleta seletiva movimenta o mercado promissor, gerando renda para várias pessoas e empresas empenhadas nessa prática. A separação do lixo orgânico e dos reaproveitáveis na coleta seletiva é parte fundamental na prática do desenvolvimento sustentável do planeta. Estamos aqui hoje na Ressicarmo para falar sobre a coleta seletiva, que segundo os funcionários, não está sendo feita corretamente pela população carmelitana. O lixo não está mandando separadamente para a gente não, porque tem os dias certos para eles poderem mandar, só que eles colocam tudo misturado, então está vindo tudo junto. Segundo Roselane, várias seringas e agulhas estão sendo descartadas de maneira irregular. Ela nos disse que sofreu um acidente com agulhas na última semana e que voltou a trabalhar somente hoje, e que devido ao excesso de agulhas, os funcionários estão até com medo de sofrer um acidente ou até mesmo pegar alguma doença. Está vindo sim, está mandando muitas agulhas para cá, inclusive dia 18 desse mês agora eu fui perfurada, e eu tive que ir lá para o Fenas, e é um transtorno, porque tem que mandar daqui para lá, aí a gente fica lá esperando horas e horas, tem que tomar medicamentos que são muito fortes também, inclusive eu estava até em casa, hoje que eu voltei a trabalhar, porque a reação é muito, só muito forte mesmo. O risco é muito grande dessas agulhas aí, o pessoal fica até com medo de trabalhar, não fica? Sim, fica sim, porque eu vou ter que voltar lá muitas vezes, não poder estar fazendo o exame, para ver se eu não peguei nada. Segundo o coordenador da Reciclarmo, que estava no local, vários benefícios já foram conquistados, e que espera conseguir várias outras conquistas. Conseguimos o Bolsa Reciclagem para eles, inclusive esse mês aí, a gente obteve uma ajuda do governo em torno de 20 mil reais, para poder ajudar os associados, e principalmente ainda a gente, não só isso basta, entendeu? A gente ainda precisa de mais ainda, principalmente como a parte física aqui da estrutura, da área nossa aqui da Reciclarmo. Principalmente ainda a gente, como vocês podem ver, a gente ainda precisa de um barracão aqui ainda, para armazenamento dos fardos, que a gente não tem, tem só um barracão para triagem. Leisson nos disse que a ajuda da população é fundamental para o bom andamento da associação. Exatamente, não tem como, um precisa do outro, e a associação, a entidades aqui, é um bem para o município, entendeu? Eles chegam aqui, reciclam todo o material que chega da zona rural, da zona urbana, chegam aqui, às vezes não está em situações adequadas, porque, como foi falado, o pessoal não está separando corretamente, está tendo dificuldade, não está colocando os dias certos, está tendo, como se diz, está misturando tudo. Sabendo que a conscientização é necessária, o coordenador fez um apelo direcionado principalmente à população da zona rural. Eu queria fazer um apelo, principalmente para o pessoal da zona rural. O pessoal da zona rural, eles têm uma caçã em determinado ponto de coleta, estão jogando materiais no chão, sofá, está deixando tudo caído ao ponto lá, não está tendo um certo cuidado, está jogando para o chão, é uma dificuldade para o município estar recolhendo esse lixo lá, nessas caçambas. Então, eu peço que a população da zona rural, principalmente, coloque os lixos certos dentro da caçamba, não deixe esparramado fora da caçamba, porque animais, cachorro principalmente, vai lá, espalha todo aquele lixo para as estradas, ficam jogados lá e, de uma certa forma, é como se diz, é trabalhoso para o município estar recolhendo, porque tem que catar do chão, recolher todo aquele material. Um fator que atrapalha o processo de reciclagem é a falta de informação. Muitas pessoas têm consciência da importância do descarte correto, porém, muitas vezes não sabem como agir. Se caso tiver uma dúvida sobre os dias ou o que é reciclável ou não, procure o responsável pela coordenação da Recicarmo, que está localizada perto do Parque Exposições, na rua Nicota Vilela, número 80, no Jardim Nossa Senhora do Carmo.